Foram mais de 4 milhões de votos para o Senado, com 28,65% da preferência dos eleitores. Paraibano, 40 anos, Lindbergh é ex-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Foi duas vezes deputado federal e estava à frente de seu segundo mandato consecutivo na Prefeitura de Nova Iguaçu. O domingo do candidato, que terminou com votação recorde, começou bem cedo. Nessa hora o coração fica apertado, eu estou indo votar, eu e minha esposa, recebi o apoio aqui da minha família, minha mãe, meus irmãos que vieram da Paraíba acompanhar, mas eu estou numa boa expectativa, estou achando que vai dar. E o coração da mãe acompanhando o filho hoje durante todo o dia, né? É de grande alegria quando a gente sente que as pessoas estão apoiando ele, o programa dele, e isso daí me dá uma alegria enorme e um orgulho. Não faz mais campanha do que eu, viu? Ele votou no bairro K11, onde houve confusão, na chegada e na saída da sessão. O campeão de votos para o Senado voltará para a capital federal com muitos planos. Eu não quero precipitar nada, não sou candidato a nada, quero trabalhar mesmo no Senado. Eu acho que eu erraria se colocasse alguma pretensão pessoal à frente de tudo isso. Em sua primeira entrevista, já como senador eleito, Lindbergh admitiu que seu grande diferencial nessa campanha foi ter sido candidato pela Baixada Fluminense. E disse que o Rio não pode perder este momento positivo. O Rio vive um momento completamente diferente. Nós passamos muito tempo de esvaziamento econômico. Está havendo uma reversão disso. A economia brasileira está crescendo 7%, a do Rio de Janeiro está crescendo mais do que isso. Tchau. Tchau.